Bom dia, boa tarde, boa noite família! Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus família! Sejam todos bem-vindos aqui no canal, já se inscrevam, curte, comenta e compartilha aí com os amigos para dar uma força aqui no canal, gente! Vocês sabem que todo lucro que vem aqui para o YouTube cai na conta de vó e o dinheiro vai todo ali para a casinha dela, gente! Então, os lucros são todos revertidos ali para a casinha dela que já está chegando no final e daqui a pouco vai ter um vídeo com a atualização da casinha aí para vocês, família! Então, olha ali quem está aqui! Opa, bom dia! Bom dia! Olá, família! E aí? Eu fiquei sabendo que tem muita novidade aqui e estou por fora, você vai ter que me mostrar! Bora mostrar enquanto enche lá! Então vai, vamos lá, fala um pouquinho aí o que é aqui, ó! Aqui a gente já vamos ter que desbrotar os repolhos para poder fortificar porque já está fechando a cabeça! Ah, então aí tem que desbrotar? Aí a gente tem que fazer a poda! E como que é que você faz? Aí é num próximo vídeo, arranca todas as folhinhas miúdas que estão aí embaixo, as folhas que estão estragadas e para dar força para fechar a cabeça! Certinho! Também temos outra novidade aqui! Qual que é a próxima novidade? O pessoal estava dizendo que era couve! Couve? E eu disse que era brócolis! Olha lá! Ah! O pessoal... O brócolisinho! Vocês não podem brigar com mãe não, viu? Mãe entende! Eu disse que a folha é diferente, é folha de brócolis! Aqui, ó! Olha lá que gracinha, coisa mais louca! Olha! Aí, ó! O pessoal achando que era couve e é brócolis! Já começou a produzir brócolis! Já temos o brócolis! Aqui são os feijãozinhos que eu plantei por último, os feijãozão, né? Os feijãozão, né? Porque olha que tamanho de feijão! Gente, olha que tamanho de broto! É feijão grande, mãe? Ah, é um feijão branco gigante! Bicho, olha que tamanho! Nossa, já estão tudo nascendo, mãe! Aqui, ó! Eu vou mostrar para vocês como eu fiz composto orgânico! E na compostagem, um agrônomo me disse que tudo que você põe na compostagem, a compostagem preserva a semente! Então, como eu coloquei muito tomate, coloquei muito, eu descascava abóbora e eu colocava tudo, olha que coisinha mais linda! O que é isso aí? Esse pequenininho é tomate! O que mais tem aqui é tomate nascendo nas mudinhas de repolho! Olha aqui, esse aqui está na cara que é melancia, ó! Melancia! Que lindo! Olha o de lá, o tomate! Mais tomate aqui? Tomate tem de fora a fora! E já vai arrancando os matinhos que a gente vê, né? Olha aqui o outro tomate! Mais um? E como você sabe que isso aí é tomate? Porque se fosse eu, eu ia arrancar achando que era mato! É costume! É costume? Depois que você acostuma a ficar cavucando a terra, tudo que nasce você entende, ó! Mais dois tomates... Nossa, vai dar bastante tomate aqui na horta! Abóbora! Ah, abóbora! É diferente! É de duas qualidades! Aí essa parte eu já não sei... Tá, mas e cadê a couve daí? A couve não, o... Acho que veio algum... A mudinha daí! Tá aqui, ó! Tá aí! Veio algum grilo, porque a formiga quando ela corta, ela carrega a folha! Veio algum grilo e... Cortou a guia e a folha, ó! E justo nessa eram duas mudas, ó! Nossa! E outro tomate nascendo aqui! Ah! Tem duas abóboras ali! Agora, esse que eu plantei primeiro, olha! Que isso? E esse feijão que eu plantei primeiro... É grande? É do feijão grande? É daquele branco lá, que eu mostrei lá atrás! Daquele grandão! Nossa, que tamaisão, mãe! Que já tá os feijão aqui! Vamos lavar aqui! Parece que semana passada eu goei aqui e ajudei você jogar água nisso aqui, não vi? Nasceu bastante! Cresceu muito, hein? Olha a reta dele, coisa mais linda! Tá linda, hein? Olha! Pior que ficou bonito o feijão verde bem escuro e o... Como é que chama? O repolho e o verde mais clarinho! Até lá em cima, galera! Outra coisa também que eu peguei costume, pelas folhas! Olha essa folha aqui! Ah! E olha essa folha! Diferente! Vou até tirar uma folhinha de cada... Por quê? O que que tem aí? Pra mostrar a diferença! Ai, gente! Olha lá em Vem Mãe! Espera! Esse é repolho! E esse... Tenho 100% de certeza que é couve! Ué, mãe! Mas essas muda tudo doida? Veio misturado na bandeja, né? Ah! Depois que eu plantei que eu percebi! Então aqui vai ter um repolho, uma couve e um repolho! Lá pra cima tem mais! Ah, é? Couve misturada com um repolho! Eu vou fazer igual o pessoal do YouTube! E pra mim é brócolis! Daqui a pouco eu vou falar que é abacaxi! Não! Aqui, ó! Parece que não tem nada, né? Hã! Algum mato nascendo! O que que tem aí? Olha aqui! Ah! É as beterrabas! Aqui, ó! Que gracinha! Eu poderia fazer a cobertura mais pra frente! Ó! Nossa, tá grandona, mãe! Tá diferente daquelas que eu vi no... Acontece que os passarinhos estavam vindo comer os brotinhos, né? Aham! Aí no dia que eu plantei, eu saí, passou meia hora, eu voltei e já tinha um tanto de mudinhas fora do buraquinho! Aí, claro, eu fiz que nem a mãe, vou só andar pra ver o que que é que tá tirando as mudinhas! Ah, os passarinhos fazendo festa aqui no canteiro! Olha aqui! Tá bem bonitinho! Teve uma seguidora, mãe, que mandou no Instagram pra gente um vídeo! Você já viu aquelas molas grandonas? Acho que é de carro, caminhão, não sei! Aí coloca na horta e faz um espantalho! E ele balança com a horta! Ele fica balançando! Bem legal! Mas tá fluindo! A beterraba tá fluindo! Não sei vocês aí de casa, mas eu amo beterraba de horta! Ai, eu amo também! Mais doce! Muito doce! Tem muita diferença! Acho que tem um... A diferença é enorme! A cenoura, a batata, a cebola... É tudo diferente! De mercado é diferente, né? Tudo! Mãe, deixa eu te fazer uma pergunta! Teve uma seguidora que comentou no canal... Eu esqueci o nome dela, mas eu lembro a pergunta! Porque eu leio os comentários, né? Ela falou assim que lá na Inglaterra não tem... Como é que chama? O negocinho lá em cima... O que será? Aquele tipo, atrás da orelha é a ruda! A ruda? Isso! Não tem a ruda na Inglaterra! Por que será? Será que é clima ruim? Não sei! Ou então pode ser que é regional, né? Que nem no Brasil tem ou tem região que não tem! Então, ela falou, ela comentou lá que na Inglaterra não tem a ruda! Aí eu falei assim, eu vou perguntar para a mãe! Porque cada tipo de planta tem a região, né? Aham! Que nem a Amazônia é floresta! Já os cerrados são árvores menores! A mesma coisa... Tipo ervas daninhas? A mesma coisa, as plantas miúdas, né? Aham! Legal! Que nem as tulipas! Não faz tanto tempo que ela chegou no Brasil! Uhum! Até então a tulipa era mais lá da Europa, além daqueles países para lá, não tenho certeza! Legal! E a tulipa é linda! Ela floresce, depois ela morre e fica o cará dentro da terra! Depois ela ressurge com flor! Tem um pessoal também comentando muito, querendo saber como que você faz a compostagem! A compostagem já tem um vídeo aí, mas a gente pode programar outro vídeo! Vamos atualizar, né, Bem? A gente pode... Você quer mostrar a minha composteira que está aqui? Vamos lá mostrar! Olha, depois que eu coloquei o capim... Olha, gente, que lindo! Você lembra que nós mostramos um vídeo com capim e sem capim? Aham! Foi assim que eu coloquei o capim, elas desenvolveram! Olha! Ai, você já começou a fazer outra canteira aqui? Já, já vou bater! Falta pouco! Esse aqui está melhor de mostrar, olha aqui! Esse daí? Esse aqui está melhor de mostrar, olha! Olha, a folha da couve é repicada! E a do repolho é lisa, olha! Ah, agora sim! A diferença aqui está grande! Deu para ver a diferença, né? Aí, olha, pessoal, a diferença da couve e do brócolis, não! Repolho! Eu estou ficando doida já! É repolho, é brócolis, é couve! Com o couve com três tomates no pé! Olha, três tomates! Mãe, aí esses tomates você vai levantar eles para a cerca? Vou deixar ele crescer! Aí, você bate... Bom dia, Pérola! Tudo bem? Aí, você bate aqui na testança! Ó, o Gugu não pisa! Nas florzinhas da vovó! Isso aí é repolho, mãe! É repolho! Vamos mostrar a composteira! Vamos mostrar! Oi, família! Oi! Bom dia, Guguzinho! Bom dia, família! Nossa, o cheiro é forte, mãe! É! Eu quero você! Gente, o cheiro é bem forte da composteira! Mas olha quantos matos! Isso aí é o quê? Esse aqui é o resto de cozinha que eu coloco! De vez em quando dá alguns bichos, mas isso aí é normal! Esses bichinhos, né? É, aqui ó, para você ver que eu falo da semente de abóbora, ó! Ah, semente! Essa aqui, ela vai ser preservada aqui na composteira! Ó, casca de cebola, casca de abóbora, casca de abacate, banana... Mamão! Aqui também pode colocar papel, ó! Ah, papel de ovo, você fala! Eu pus papel de ovo, tem uma lasanha que veio com caruncho... Nas coisas que eu lasava... Aí eu já pus aqui também... Laranja... Laranja... A laranja não é muito bom pôr não, é bom pôr bem pouquinho! Ó, folha de repolho... É bom pôr bem pouquinho porque ela é muito ácida! Olha! Aqui, as folhas das bananeiras que eu pôdei, ó! Uhum! Aí eu molho... E jogo água em cima e faço cobertura! Aí você sempre tem que estar fazendo assim? Jogando água? Sempre e sempre colocando mais coisas! Uhum! O ideal é você fazer um cimentado, parede... Fazer com caída para colocar um... Tipo um... Um coxinho para recolher o churume! Porque o churume você vai pegando colher e colocando nas plantas! Ah! Tipo as plantas das estufas! Ó, faz que nem a mãe fala! Elas crescem que nem fogo bravo! Vixe! Crescem que nem fogo bravo! Um dia você vai fazer! Eu tenho certeza! Olha o cugumizando ali! Olha lá, mãe! Aí... Entrou uma galinha aqui... E ciscou! Os repolhinhos daqui, ó! Eita! Aí também tem repolho? Ó, gente! E aí? Até lá na frente, ó! Repolho até lá na frente, então! Ah! Você cercou a... Mas a sorte... Cercou... Tudo em volta! O... A sorte que eu fico de olho aqui na horta, né? Aí ela entrou... Quando eu vi, ela já estava aqui... Ciscou do começo! Mãe! Aquilo ali é abóbora ou melancia? Abóbora! É abóbora! É abóbora! Aí! Eu estou bota aqui e está abóbora! O pessoal disse que não era para cortar e eu não cortei, ó! Nossa! Que tamanho que já estão ficando! A Néja comeu bastante, ó! Do lado de lá tem... Olha o tamanho daquela lá! Tem mais uma ali grandona, olha! A Néja colheu quatro do lado de lá! E o pior, mãe, é que ela vai ficar mais linda ainda! Porque aqui onde ela está é onde está a composteira! Peça a torneira para a vó! Mãe, ela está onde está a composteira! Essa já pode ser usada, no caso? Essa aqui... Essa parte final aqui ainda não! Que não? Essa aqui ainda não! Que ela ainda não está pronta! Ela ainda está se decompondo ainda! Olha o capim! Mas eu comecei a usar do lado de cá, ó! O feijão já está na hora de limpar, ó! O pessoal está perguntando o tanto que deu! Não, ainda não limpei! Você ainda não limpou! Ah, então por isso que está lá no canal! Todo mundo perguntando, e o tanto de feijão que deu? Olha aqui o tanto de tomate que já está nascendo aqui! Esses aqui ainda não dá para aproveitar! Porque eu vou... Olha aqui como que ela fica, ó! Ah, fica só uma terra mesmo! É, uma terra mesmo! Porque eu coloco um pouco de terra também! Ó! Legal! Ela fica suave, ó! Bem aerada! Muito bem! Tem esses aqui, tipo, que não se decompôs ainda! Eu vou jogando para a próxima composteira! Porque ela já tem um micro-organismo que vai ajudar na próxima composteira! Olha aí o capimzinho! Legal! Coloca o cinza também! Quer ver? Essa parte aqui é a cinza, ó! Olha aqui! A cinza fica preta! E quando eu vou usar, eu misturo! Que legal, mãe! Pessoal! Ó! As cebolinhas de mãe como que já estão lindas! Perfeitas, mãe! Cresceram muito rápido as cebolinhas! E como sempre, olha aqui! Uma abóbora! E um? Tomate! Vai ter bastante, viu? Porque aqui, olha... Aqui está parecendo maracujá, ó! Hum! Maracujá! Maracujá ou melancia! Tomate! Vamos fazer tomate! Agora, vamos finalizar o vídeo! Fica aí! Pode ficar! Dá licença, Pérola! Deixa a mamãe passar! Volta lá perto da vovó! Vai lá, Gugu! Perda, vovó! Eu quero que vocês façam o toque de vocês! Quando que vocês se cumprimentam! Mostra para o pessoal aqui, para a família! Um de cá, deixa eu tirar o feijão! Vamos lá! Quero só ver! Para nós fazer tchau! Homem da... Vovó! Homem da... Vovó! Vovó do... Filipeu! A mais linda do... Vum! Que joga beijo para vocês! E... Sacraia, sacraia, sacraia o rabinho! Sacraia, sacraia, sacraia o rabinho! Basta aqui! Rapinho, rapinho, rapinho! Aí! E agora faz? Like, like, like! Tchau, família! Like, like, like! Um lá! Like, like, like! Amém! Eita! Pessoal, fiquem com Deus! Bom final de semana! Eu também tenho! Eu vou pagar letra leste! Dê-não! Eita! Eita! Obrigado.